E o Esporte Campeão entrevista no seu canal do YouTube Entrevista nada mais, nada menos de um cara que eu admiro profundamente Grande amigo nosso, Raimundo Tavares Ex-deputado, ex-prefeito junqueiro Membro do Conselho, diretor executivo do CSA Filho dos maiores políticos do estado, o governador José Tavares Raimundo Tavares, o que aconteceu com o CSA? É planejamento, um trabalho sério financeiro Como é que o time era fora de série? Estou regateando, mas não estou tirando onda Torci para que isso acontecesse Série nenhuma De repente, série A, um time fora de série Série D foi vice-campeão Série C campeão Série B vice-campeão E hoje representando o estado na série A Qual a fórmula desse sucesso? Primeiro eu quero agradecer esse espaço que vocês nos concedem Para conversar aqui através do esporte campeão com a nossa Com o nosso maior patrimônio que é a nossa nação azulina Todos sabem, Canuto, que o CSA em 2015 não tinha absolutamente nada E foi uma luta muito grande para convencer o presidente Rafael Tenório a assumir o comando do CSA Isso foi uma dificuldade extrema Porque ninguém acreditava e nós tínhamos a todo custo que mostrar ao Rafael que o CSA era viável E ele aceitou porque naquele momento o primeiro passo seria um investimento, um aporte financeiro dentro do clube Não que o Rafael ou qualquer um outro que viesse assumir o CSA pela forma do profissionalismo que hoje toma conta do futebol brasileiro De fazer um investimento E o Rafael se propôs a isso E nós começamos um trabalho de resgate do azulão Assim foi a nossa chapa Ele como presidente e eu como presidente do conselho deliberativo Com uma condição imposta por ele De que só aceitaria se eu também ficasse coordenando o futebol profissional do clube E aí nós começamos a trabalhar Resgatar a credibilidade do clube em todos os aspectos Sobretudo o financeiro Porque jogador nenhum queria vir jogar no CSA No CSA não tinha crédito É isso também Não tinha crédito de comprar nada Era uma empresa que queria ser funcionário Totalmente falida Um caos generalizado E trabalhamos muito para disputar a Série D Ainda tinha um agravante Que nós tínhamos que ser campeão alagoano ou vice Nós conseguimos naquele momento ser vice campeão alagoano E aí ficamos credenciados a disputar a Série D E aí houve um trabalho E o CSA conseguiu ser vice campeão da Série D É bem verdade que não é só o trabalho Da direção do grupo de atletas É preciso também ter a proteção divina Para que as coisas pudessem acontecer De uma forma extremamente positiva dentro do campo Após a Série D Nós fomos disputar a Série C E nos Instagramos campeão brasileiro da Série C Naturalmente com acesso garantido para a Série B E na Série B quando toda a mídia E torcedores do Brasil inteiro E aqui de Alagoas Diziam que o CSA Seria um dos propensos rebaixados Nós fomos vice campeão Depois de ter perdido uma série de jogadores Um número considerável de jogadores Mas graças a Deus as coisas aconteceram positivamente E nós fomos vice campeão brasileiro Então o sucesso de tudo isso Esses acessos seguidos Se devem muito a um trabalho de pé no chão De planejamento, de responsabilidade Tanto é que hoje nós estamos para disputar a A E nós não estamos mudando absolutamente nada Nós vamos manter o mesmo modelo de gestão Nas contratações Formando um grupo competitivo Porque como eu sempre digo Uma instituição como o CSA Pela sua tradição Pelos anos que tem, 105 anos Não pode e não deve Disputar nenhuma competição Sem pensar no título máximo Agora para isso é preciso planejar Formar um grupo E antes do início daquela competição A gente ter consciência de que É preciso reforçar Como é agora, nesse momento Muitas das vezes o torcedor espera Que nós façamos todas as contratações Para a Série A agora, nesse momento Não é o momento O momento agora é de formar um grupo Competitivo Que possa disputar bem E ajustando dentro do planeta O campeonato alagoano A Copa do Nordeste E a Copa do Brasil Sabendo nós Que em março Teremos que fazer uma avaliação Daquilo que nós contratamos E aí buscar no mercado Do futebol brasileiro Contratações pontuais Que nós mesmos chamamos de Canares Belga Para vir Sem nenhum tipo de dúvida Vestir a camisa e jogar Eu até vou fazer essa pergunta Um pouco mais na frente Você é um homem público Um gestor Um cara sério Um cara muito querido E tem experiência em contabilidade Na questão da gestão financeira O fato de o CSA estar na Série A Isso é bom para a economia do Estado Já empresas Patrocinadores Interessados nessa marca Muito forte Que é a marca do clube Muito demais A importância do CSA Estar numa Série A Como poderia estar na Série A O próprio CRB Tem uma importância muito grande Em todos os pontos Sobretudo na economia do Estado Porque aqui nós vamos receber Os maiores times do futebol brasileiro Nós vamos receber os torcedores Vai ganhar os hotéis de Alagoas Maceió com as suas belezas naturais Vai atrair essas pessoas Para que aqui possam fazer investimento É a geração de emprego e renda E também a divulgação do nosso Estado Tanto é que nós estamos contando Com o apoio imprescindível do governo do Estado E na camisa do CSA Vai ter o patrocinador Márcio Mas vai também ter a logomarca do Estado De Alagoas Divulga, divulga o Estado Vem a Alagoas Alagoas É o Caribe do Brasil Então eu acho que é uma fórmula Extremamente positiva De divulgar o Estado Onde todos ganham Raimundo, três anos atrás Calendário zero Agora a Copa do Brasil Campeonato Alagoano Copa da União da audiência Série A Esse Canários Belga Só funcionará em março Ou você já prepara a equipe Para a Série A Utilizando e usando esses eventos Como um protótipo de trabalho Que deve ser definido O modelo é esse De contratar jogadores Competitivos Em condições de disputar E buscar o título Do Campeonato Alagoano Do Campeonato do Nordeste Da Copa do Brasil E quando for No mês de março Eu espero que esses jogadores Contratados agora Nesse primeiro momento Eles possam dar uma resposta Positiva Para credenciá-lo A ficar no grupo Da Série A E sabendo nós Que em março Nós vamos ter Pós o Campeonato Paulista Pós o Campeonato Gaúcho Mineiro Você já tem um retrato Do time E buscar no mercado É esses jogadores É esses jogadores Como diz o nosso professor Marcelo Cabo Os canários belgos Para se juntar A esse grupo E fazer uma grande Série A Marcelo está mantido É, esse foi o primeiro passo Nidira, João Cleio E tal Agora O Neto Berola Não foi ainda anunciado O Neto Berola É um jogador Que nós contratamos Ele estava Há algum tempo Fora do futebol brasileiro Quando chegou aqui Teve uma contusão Ele já vinha De um processo De cirurgia E ele sempre disse Que queria continuar No CSA Que a esposa gostou Daqui E nós Após a conquista Do acesso Nós procuramos Para viabilizar A sua renovação De contrato Infelizmente Não foi possível É um jogador Que está fora Berola vai Berola está fora Então assim Já que é uma notícia triste Do CSA Deu uma nova Use o esporte campeão Como o primeiro É preciso falar De uma nova contratação Veja bem Nós estamos trabalhando Nós temos já Centro Levaram o meu goleiro Não foi? O João Carlos Foi uma grande contratação Do CSA Um jogador Com experiência Você sempre achou Você é muito mais CSA Não Mas eu sou CSA Mas a gente não pode Deixar de reconhecer Os jogadores Que se destacaram Como o João Carlos Tem o Claudinho É uma oportunidade Para ele jogar na Série A Eu sou CSA Mas pode ter certeza Que eu não estou Pelo insucesso Do nosso adversário Mas não se escrevi Da pergunta não Diga um nomezinho De peso Essa história Pronto Não diga um nome não Essa história De você ter jogadores De bilheteria Que são mais experientes E mesclar ele Com os mais novos Mas mais aguerridos Isso é uma das formas Que você pretende usar? Sim Nós não podemos deixar De ter alguns jogadores Com experiência Aquele jogador Que convida O torcedor Aí O chádeo O chamado jogador Bilheteria Tudo no CSA Será feito E vem sendo feito Com muita responsabilidade Com o pé no chão Nós não podemos gastar Mais do que o que nós Arrecadamos Isso é básico É fundamental Nós não podemos antecipar Gastando agora Janeiro, fevereiro e março O que nós vamos ter De receita no mês de abril Isso foi um modelo Que nós adotamos Desde a Série B Então vamos prosseguir Nesse caminho Porque vem dando certo Guardado naturalmente As devidas proporções O que eu quero dizer com isso A Série B é uma coisa A C é uma A B é uma E a A É completamente diferente Tem que ter os jogadores Acostumados A jogar Série A Ai mundo Eu tenho um gênio Que trabalha comigo Acessora o esporte campeão Fazer a interlocução Da agenda Com o Pinesco Com o Risco Ah ele tá aí Eu pensei que ele não tava não Ele se negou a subir Pense no regateiro Eu acho Ele pode até gostar de você Porque tem Laços de família Mas ele deve estar muito chateado Tá entrevistando um É É É É É Tenho trabalhado muito Na mudança de paradigma Do que é torcida organizada Com trabalhos É Com trabalhos sociais A gente tem trabalhado Questão do pavilhão feminino Na articulação De ações sociais Mas E olha que é um certo radicalismo Das torcidas organizadas Em relação ao torcida Mas eu gosto E quero que o CSA É o nosso estado Encerrando O que esperava você dizer Para os torcedores Em 2019 Do CSA Olha o que eu quero dizer E pedir a nossa torcida Que quem acompanha as redes sociais Vê a movimentação do torcedor A expectativa Para que as coisas aconteçam de imediato O futebol Ele não é uma ciência exata Então é preciso ter muita calma Muita cautela agora Nesse processo de contratação Para errar o menos possível Nós não vamos acertar Em todas as contratações Agora podem ter certeza E podem refletir De que essa direção Comandada pelo Rafael Tenório Tem trabalhado Durante esses três últimos anos De uma forma extremamente positiva Para errar o menos possível Nós estamos contratando Nós estamos atentos Ao mercado do futebol brasileiro Temos hoje já 11 jogadores contratados Temos nove renovações Que é uma base muito boa Isso também nós viemos fazendo Desde a D Sempre mantendo base Tem jogadores que já estão Três temporadas no CSA E claro que nós vamos E já anunciamos Para a nossa torcida Jogadores importantes Como o Régio de São Paulo Como o Luciano Castan Como o João Carlos Nós já temos um centroavanto Contratado Mas de forma oficial Ainda não posso Divulgar o nome Porque isso poderia Poderá atrapalhar A sua vinda Já que ele tem vínculo Ainda contratual Mas assim Fiquem tranquilos Que o CSA No dia 16 de janeiro Vai ter um time A altura de disputar Em grandes filhos A Copa do Nordeste A Copa do Brasil E o Campeonato Alagoano Parabéns e boa sorte Eu sei uma coisa Você não estava Não escrita essa pergunta Não sei se vou botar você Em mau lençóis É mais fácil O CSA descer Ou o CRB subir Veja bem Eu acho que o CRB Agora Tem que fazer um trabalho Pensando em subir Ninguém pode se apetinar Já Que não pode chegar A Série A Nós iniciamos Com um discrédito Muito grande Mas em momento nenhum Nem o presidente Rafael Nem a minha pessoa Nem a nossa grande Nação azulina Pensou pequeno Nós temos condições De chegar E seria muito bom Estar numa Série A Os dois maiores De Alagoas É porque não deixa De mexer com isso Não é porque você imagina Assim O CRB no ano passado Ficou em décimo sexto E todo mundo ficou satisfeito Teve um ano Ficamos em décimo segundo Mas o sucesso do CSA Parece que não houve Um certo êxito Do CRB Mas deixa isso Para a nossa próxima entrevista Raimundo Boa sorte Deus abençoe Espero que Vocês deem orgulho Do estado E que a gente faça O nosso papel E suba também Para a Série A Tem aqui A camisa de Esporte Campeão Que representa A nossa satisfação Em tê-lo aqui No nosso programa Como um dos primeiros Entrevistados Do Esporte Campeão Entrevista no YouTube Muito obrigado Muito obrigado Eu quero dizer Que eu tenho muito orgulho De ser seu amigo pessoal Admirador E todos vocês Que fazem o Esporte Campeão Muito obrigado Valeu Obrigado Ficamos com mais um Esporte Campeão Entrevista no YouTube Vai lá Se cadastre Toque o sininho E receba Nossas informações Um abraço Oferecimento SESI Serviço Social Da Indústria Articores Impressão Digital FAT Sua história Começa aqui Música